Música Oi pessoal, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos. A produção de pitaia no Rio Grande do Sul, 19ª fenamílio é realizada em Santo Ângelo. As novidades do setor do agronegócio na Expofeira de 3 de maio. Bovinocultura de leite e tecnologia de secagem e armazenagem de grãos também são temas destaques na FEISA, feira da indústria de Sarandi. No quadro Janela Rural, produção orgânica em larga escala na Chapada Diamantina. E em Gramado, na Festa da Colônia, vamos aprender a fazer uma receita com uma combinação tipicamente alemã, bolinho de batata com linguiça. Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7h30 da manhã na TVE e também nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.t.br. Música